Depois de mais um dia de milagres Jesus desce a Cafarnaú pra descansar E uma grande multidão o aguardava Em sua casa o esperavam Para ouvir Jesus falar As palavras de Jesus impactavam Como flechas penetravam os corações E aquela multidão o apertava E muitos até choravam À espera de um milagre Quando de repente Quatro homens de fé Se aproximaram Trazendo o paralítico Deitado em sua cama Para ser curado Tentaram Entrar pela porta Foi a fé De repente E alguém Então gritou Tem milagre Nesta casa Quando Jesus está na casa Tem milagre Quando Jesus está na casa Tem um som Quando Jesus está na casa Tem poder O mundo fala O mundo fala O cego vê Quando Jesus está na casa Não falta alegria A cura acontece A cura acontece A cura acontece A cura acontece E Deus faz maravilha Quando Jesus está na casa Quando Jesus está na casa E a cura acontece 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 Foi a fé Que levou Os quatro homens Ao sacrifício E levaram Seu amigo Onde estava Cristo E foi curado Na mesma hora De repente Alguém Então gritou Tem milagres Nesta casa Tem milagres Nesta casa Tem milagres Nesta casa Estava na beira Do tanque Um pobre homem Esperava chegar Sua vez Para no tanque Entrar E ao anjo Agitando as águas E aos outros Por ele passarem Implorava Que alguém Lhe ajudasse Pois curado Queria ficar De repente Aproxima-se dele Um certo homem Lhe pergunta O que queres Aqui O que estás A esperar Eu preciso Da bênção Senhor Porém nunca Posso mergulhar Quando o anjo Agita as águas Entra outro E toma o meu lugar É difícil Senhor Eu entrar Toma a tua cama Levanta e anda Saia da fila Tua hora chegou Milagre é mistério Mistério é poder A hora é agora Você vai vencer Esqueça a luta Esqueça a dor Enxugue a lágrima Enxugue a lágrima A bênção chegou Pra Deus não tem regra É quando Ele quer Então se alegra Acrescenta a tua fé Basta somente crer Basta vir no altar Deus conhece você E o que veio buscar Ele prova a tua fé Mas segura a tua mão Sabe o que você quer Ver o teu coração Então basta só crer Meu irmão Basta crer que Deus Basta crer que Deus Basta crer que Deus Faz Basta crer que Deus Muda o percurso E faz mais Basta crer que Ele Ouve um crente fiel Basta crer que Ele Move a terra e o céu Basta crer que Ele é Tudo e tem todo o poder Basta crer que um milagre Deus pode fazer Basta crer meu irmão Ele vai te curar Basta crer que a unção Derramada está Basta crer na sua glória Basta crer no poder Basta crer na vitória A unção vai descer Basta crer e vai ver O meu Deus operando Basta crer e vai ver O coxo sair saltando Basta crer e vai ver Hoje o mundo falar Basta crer e vai ver Hoje o surdo ouvir Basta crer e vai ver Hoje o cego enxergar Basta crer e vai ver O morto ressuscitar É só crer meu irmão É só crer É só crer meu irmão É só crer É só crer É só crer meu irmão Basta crer que Deus faz Basta crer que Deus muda O percurso e faz mais Basta crer que Ele ouve Um crente fiel Basta crer que Ele move A terra e o céu Basta crer que Ele é tudo E tem todo o poder Basta crer que o milagre Deus pode fazer Basta crer meu irmão Ele vai te curar Basta crer que a unção Derramada está Basta crer na sua glória Basta crer no poder Basta crer na vitória O som vai descer Basta crer e vai ver O meu Deus operando Basta crer e vai ver O coxo sai saltando Basta crer e vai ver Hoje o mundo fala Basta crer e vai ver Hoje o som do ouvir Basta crer e vai ver Hoje o cego enxergar Basta crer e vai ver O mundo ressuscitar É só crer meu irmão É só crer É só crer meu irmão Basta crer É só crer meu irmão É só crer O milagre agora vai Acontecer Na sua vida É só crer meu irmão Não temas, nem te espantes Na vida de quem serve a Deus Vale sempre a verá Prossiga, siga avante Deus tem um momento certo No vale ou deserto para nos usar Ao chamado dessa última hora O tempo é de urgência e Deus tem emergência É hoje e é agora A igreja hoje está bonita Mas tem alma aflita E o meu Deus tem pressa Se o desafio é o vale Abre a boca e fale Você é profeta É no meio do vale que Deus vai te usar É dentro desse vale que Deus vai mostrar Milhões de ossos secos Abre sua boca pra profetizar É no meio do vale que Deus tá mostrando É aqui nesse vale que Deus tá te usando Enquanto eu profetizo Deus faz um milagre Eu sinto que tem ossos Aqui ressuscitando Prossiga, siga avante Deus tem um milagre 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 A igreja hoje está bonita, mas tem alma aflita E o meu Deus tem pressa Se o desafio é o vale, abre a boca e fale Você é profeta É no meio do vale que Deus vai te usar É dentro desse vale que Deus vai mostrar Milhões de ossos secos, abre sua boca pra profetizar É no meio do vale que Deus tá mostrando É aqui nesse vale que Deus tá te usando Enquanto eu profetizo, Deus faz um milagre Eu sinto que tem ossos aqui ressuscitando É no meio do vale que Deus tá mostrando É aqui nesse vale que Deus tá te usando Enquanto eu profetizo, Deus faz um milagre Eu sinto que tem ossos aqui ressuscitando Ressuscitando É aqui nesse vale que Deus tá te usando Sai da sua vida. Jesus te ama. Ele tem outros planos para você. Não, não. Deixa a paz. Deixa a minha cabeça. Ai. Ai, meu Deus. Oi, aqui é do pronto-socorro. Sua mãe passou mal e está sendo atendida. Você poderia vir até aqui? Não, não. Deus, olhe com Teus olhos de amor pra nós. Precisamos de um socorro, precisamos de uma palavra que seja liberada da Tua boca, ó Deus. Deus, precisamos de milagres sobre nós. Precisamos que traga vida, traga cura. Palavra de cura, palavra de vida, palavra de cura sobre nós. Palavra de vida sobre nós. Que venha cura, que venha a vida. Que venha a cura sobre nós. Que venha a vida sobre nós. Que o câncer seja queimador, que coxos anteem, que corações sejam restaurados. Que a alma seja curada, que cegos enxerguem, que surdos ouçam, ouçam o som da Tua voz. Ordenando o milagre acontecer. A cura do corpo, a cura da alma, a cura do coração ferido. A cura do corpo, a cura da alma, a cura do coração ferido. E que o maior milagre venha sobre nós. Salvação de almas, salvação de almas, salvação de almas. Almas pra o Teu reino, ó Deus. Salvação de almas, salvação de almas, salvação de almas. Almas pra o Teu reino, ó Deus, libera, Senhor, uma palavra. Palavra de cura, palavra de vida. Palavra de cura sobre nós, palavra de vida sobre nós. Que venha cura, que venha a vida. Que venha a cura sobre nós, que venha a vida sobre nós. Que o câncer seja queimador, que coxos santeio, que corações sejam restaurados. Que a alma seja curada, que cegos enxerguem, que surdos ouçam. Ouçam o som da Tua voz, ordenando o milagre acontecer. Basta uma palavra, basta uma palavra. A Tua voz, sejam o som da Tua voz, sejam o som da Tua voz, sejam o som da Tua voz. Quem disse que o sonho acabou, o projeto em sua vida desacreditou Não sabe que existe um plano pra você O plano é de vitória e não adianta, ainda que o inferno se levanta Não temas, porque Deus pelejará por você E nada poderá impedir os caminhos bem mais altos que Deus preparou pra ti O que os seus olhos não viram, nem desceu ao coração Deus já reservou estar em suas mãos, em suas mãos Não serão frustrados os sonhos que Deus determinou Não serão frustrados os projetos que Ele já traçou A sua história foi escrita pelas mãos de quem no ventre te formou Não serão frustrados os sonhos que Deus determinou Não serão frustrados os projetos que Ele já traçou A sua história foi escrita pelas mãos de quem no ventre te formou E nada poderá impedir os caminhos bem mais altos que Deus preparou pra ti O que os seus olhos não virão Nem desceu ao coração Deus já reservou estar em suas mãos Em suas mãos Não serão frustrados os sonhos que Deus determinou Não serão frustrados os projetos que Ele já traçou A sua história foi escrita pelas mãos de quem no ventre te formou Não serão frustrados os sonhos que Deus determinou Não serão frustrados os projetos que Ele já traçou A sua história foi escrita pelas mãos de quem no ventre te formou No ventre te formou É Senhor, é bem assim Às vezes no meio da noite perdemos o sono E não entendemos que é o Espírito Santo nos chamando pra orar Mais uma vez perdi o som E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual braça Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera acuada Sem vontade de sorrir Sem vontade de sorrir Uma voz eu ouvi Uma voz eu ouvi Então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Ore mais Consagre mais Consagre mais Dije mais Perdoe mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há mal É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Uma voz eu ouvi Então entendi Que o Espírito Santo me diz E assim Orem Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento Naquele momento eu senti A presença de Deus Me envolvendo E o céu inteiro Gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há mal É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires Essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te levantar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Ele vai te usar Ele vai te usar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a minha vida a te entregar É a vontade que arde em meu viver Aqui dentro de mim esse querer Incendeia-me, a minha alma Se alegre em te servir Discerne meu coração Limpa o meu altar, purifica Tua mão sobre mim Me faz reconhecer Que nada sou sem ti Que preciso te ter, te sentir Que é necessário eu te tocar E sempre te alcançar Não só conhecer o Salmo 23 do pastor Mas conhecer o pastor do Salmo 23 É Senhor Me aprofundar em teus mistérios Ver tua glória em minha vida Tua grandeza e viver contigo Andando contigo, sendo teu amigo Senhor, quero viver pra ti Senhor, quero louvar-te Viver por ti e só pra ti Contigo, contigo Tua mão sobre mim Me faz reconhecer Me faz reconhecer Que nada sou sem ti Que preciso te ver, te sentir Que é necessário eu te tocar E sempre te alcançar Não só conhecer o Salmo 23 do pastor Mas conhecer o pastor do Salmo 23 Mas conhecer o pastor do Salmo 23 Minha maior riqueza é quando estou perto de ti O Senhor perto de mim E eu perdo só de ti E continuarmos Sempre assim Tua mão sobre mim Me faz reconhecer Que nada sou sem ti Que preciso te ver, te sentir Que é necessário eu te tocar E sempre te alcançar Não só conhecer o Salmo 23 do pastor Mas conhecer o pastor do Salmo 23 Dizem É Senhor É Senhor É Senhor Troféu na mão No rosto um sorriso de um campeão Aplausos na plateia Aplausos na plateia A comemoração É que no palco tem alguém Que já sofreu E quem te vê aí Pode até imaginar Foi sempre assim Que tudo foi só flores Nada foi ruim Nada foi ruim Não viu quando você falou Meu Deus chegou ao fim E quem te vê aí Nem imagina o que você passou Tá vendo o teu sucesso Não viu tua dor Não viu Não viu quando você chorou Quantas vezes lamentou Mas de tanto insistir Deus te honrou Agora é honrado Por Deus exaltado Príncipe Que Deus decidiu surpreender É você É você É você O honrado dessa vez É você É você É você É você Que Deus decidiu surpreender É você É você O honrado dessa vez É você Mas quem te vê aí Nem Nem imagina o que você passou Nem imagina o que você passou É o cuidado do rei Antes desconhecido Agora aplaudido Cheio de unção e poder Até teu inimigo Vai gritar teu nome Porto da cidade O mundo vai saber É você É você É você É você É você O honrado dessa vez É você É você É você É você É você Que Deus decidiu surpreender É você É você É você O honrado dessa vez É você É você É você É você É você O honrado dessa vez É você 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 No imenso mar da vida O meu barco vai Açoitado sobre as ondas E os vendavais No meio do mar repou Meu barco quase a naufragar Clamo ao Senhor Vem acalmar o mar Já cheguei até aqui Não posso mais voltar O Senhor não me chamou Para as margens navegar Mas eu sinto Minhas forças esgotando Não me deixe afundar O vento sopra O medo aperta O mar se agiganta O coração inquieta Quando vejo as ondas Invadindo meu barco Para me tragar De repente eu vejo Na proa do barco Um homem de branco Sereno e amado Dizendo meu filho Não tem mais estou No comando do barco No comando No comando Desse teu barquinho estou No comando Sou meu Deus O teu Senhor No comando Eu acalmo o vento E apazigo o mar No comando No comando No comando O porto seguro eu sou No comando O ar seguro viajou No comando Te guardo na tormenta E te faço chegar No comando No imenso mar da vida O meu barco vai Açoitado sobre as ondas E os vendadais No meio do mar recou Meu barco quase a naufragar Clamo ao Senhor Venha acalmar o mar Já cheguei até aqui Não posso mais voltar O Senhor não me chamou Para as margens navogar Mas eu sinto Minhas forças esgotando Não me deixe afundar O vento sopra O medo aperta O mar se agiganta O coração inquieta Quando vejo as ondas Invadindo o meu barco Invadindo o meu barco Para me tragar De repente eu vejo Na proa do barco Um homem de branco Sereno e amado Dizendo meu filho Não tem mais estou Não tem mais estou No comando Do barco No comando Desse teu barquinho estou No comando Sou o teu Deus O teu Senhor No comando Eu acalmo o vento E apazigo o mar No comando No comando O porto seguro eu sou No comando O ar seguro viajou No comando Te guardo Te guardo na tormenta Te faço chegar No comando No comando Desse teu barquinho estou No comando Sou o teu Deus O teu Senhor No comando Eu acalmo o vento E apazigo o mar No comando No comando No comando O porto seguro eu sou No comando O ar seguro viajou No comando Te guardo na tormenta Te faço chegar No comando No comando Te guardo na tormenta E te faço chegar Quem nunca se cansou E pensou em desistir Em algum momento É inevitável não Pensar assim Quem por um instante Não esqueceu Da promessa Por uma palavra Está ferido Seu semblante Confessa Não estou loucurando Também sou ser humano Isso acontece Além do vale Existe um horizonte Da roça Vai brotar uma fonte A providência Em tua vida Vai chegar Além da escuridão Existe uma luz Ela está brilhando Ela é Jesus Depois da provação A benção vai chegar Depois do deserto Você vai cantar Depois do deserto A vitória virá Depois do deserto Deus dá um decreto Você vai triunfar Depois do deserto Você vai sorrir Depois do deserto Você vai sentir Que em todo esse tempo Deus não tinha Te esquecido Porque é lá no deserto Que o crente É promovido Não estou murmurando Também sou ser humano Isso acontece Além do vale Além do vale Existe um horizonte Da roça Vai brotar Uma fonte A providência Em tua vida Vai chegar Além da escuridão Existe uma luz Ela está brilhando Ela é Jesus Depois da provação A benção Vai chegar Depois do deserto Você vai cantar Depois do deserto A vitória virá Depois do deserto Deus dá um decreto Você vai triunfar Depois do deserto Você vai sorrir Depois do deserto Você vai sentir Que em todo esse tempo Deus não tinha Te esquecido Porque é lá no deserto Que o crente É promovido Depois do deserto Você vai cantar Depois do deserto A vitória virá Depois do deserto Deus dá um decreto Você vai triunfar Depois do deserto Você vai sorrir Depois do deserto Você vai sentir Que em todo esse tempo Deus não tinha Te esquecido Porque é lá no deserto Que o crente É promovido É lá no deserto Que o crente É promovido É promovido Até parece que a luta Não vai acabar Até parece que o teu Deus Contigo não está Vem o terremoto Vem o fogo E você se sente Como Elias Escondido Em uma caverna Esperando Deus Falar na ventania Não tema Se Deus Até aqui Se calou Não murmure Apenas Louve ao Senhor Deus Sempre faz O melhor Pra você Creia Que você Vai ver Não é fácil Não é fácil Esperar O Senhor Agir Entendo Que é na hora Certa Que Deus Faz um milagre Vai se abrir O céu E Deus vai falar Esta situação O Senhor Vai mudar Deus vai bradar Do céu E provar Que é fiel Pra te abençoar Não deixe a dúvida Vencer tua fé Se Ele falou A promessa Está de pé Sua oração Não foi em vão Não quer se unir É no silêncio Que Deus Faz Tudo Por você Se não entende O Seu agir Não quer se une O Seu querer É no silêncio Que Deus Faz Um milagre lindo Acontecer Com Deus Nada é Por acaso É somente Nele Crer Vai se abrir O céu E Deus Vai falar Esta situação O Senhor Vai mudar Deus Vai bradar Do céu E provar Que é fiel Pra te abençoar Não deixe a dúvida Vencer sua fé Se Ele falou A promessa Está de pé Sua oração Não foi em vão Não quer se unir É no silêncio Que Deus Faz Tudo Por você Se não entende O Seu agir Não quer se une O Seu querer É no silêncio Que Deus Faz Um milagre Lindo Acontecer Com Deus Nada É por acaso É somente Nele Crer E em teu quarto Se sente sozinho Parece que o teu clamor Não está subindo Mas eu quero te dizer Deus vai honrar tua fé Deus vai honrar tua fé Irmão Simplesmente O adore E logo vai chegar a benção É no silêncio Que Deus Faz Tudo Por você Se não entende O Seu agir Não quer se une O Seu querer É no silêncio Que Deus Faz Um milagre Lindo Acontecer Com Deus Nada É por acaso É somente Nele Crer Com Deus Nada É por acaso É somente Nele Crer Talvez Com Deus Com te Com você Corre Com você Uma A geleira se quebra e fica solta no mar O mundo se pergunta onde ela vai parar A chuva se encastiga, regia o sul do Brasil O sol assim esquenta como ninguém nunca viu Terremoto atinge o eixo da terra que é formado Relógios há mil anos, no segundo é atrasado Isso é teoria de ciência calculada Eu tenho a resposta e está na Bíblia Sagrada É Jesus que está voltando pra buscar noivar a placa Eu sou Deus e mando em tudo, tremo terra, baludo Abre o ferrolho do mar e as ondas engolem tudo O vento me obedece só pra onde eu mandar Estou dentro de um tornado e como eu serve eu vou falar Da mais bela flor pequena ao terrível furacão Tenho tudo no controle, tudo está em minhas mãos O espaço é minha sala, escritório decorado Atendo a todo mundo sem ter horário marcado Sou maior que o infinito Sou tremendo e imbatível Sou perfeito e nunca falho O tempo já se cumpre como na Bíblia é falado Que nos últimos dias os sinais serão mostrados Muitos levantarão dizendo assim sou o Cristo Enganarão a muitos levando para o abismo Parece que o mundo está girando ao contrário Menino em sua infância pelas ruas é arrastado Cresce a idolatria e novos deuses são formados Nos Estados Unidos nosso Deus foi processado Pelos danos e tragédias ele seria julgado Estão pensando que Deus é homem pra homem julgar Estão querendo enfrentar Deus com armaz de militar Só porque foram a lua tem satélite em putão Estão se achando os tais por uma mera condição Deus passeia no universo nossa galáxia inteira Dá uma volta no espaço sem deixar rastro ou poeira Não adianta comparar Deus com esse homem pequeno Passa o tempo, fica velho, cansado, quase morrendo O meu Deus nunca se cansa, não tá velho, não ama, ama Nunca morre, é eterno Eu sou Deus e mando em tudo, tremo, terra, balo Abro o ferrolho do mar e as ondas engolam em tudo O vento me obedece só pra onde eu mandar Estou dentro de um tornado e como eu servo eu vou falar Da mais bela flor pequena ao ter livre o furacão Tenho tudo no controle, tudo está em minhas mãos O espaço é minha sala, escritório decorado Atendo a todo mundo sem ter horário marcado Sou maior que o infinito, sou tremendo, imbatível Sou perfeito e nunca falho O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar?